Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e hoje eu tenho um vídeo aqui sobre Other Ring e talvez não uma notícia muito alegre para a galera dos PCs E também uma dúvida que me gerou ali depois que eu vi as especificações do Other Ring que foram reveladas Foram reveladas especificações para o PC extremamente altas, mas depois de tanta discussão ali, que a galera discutindo sobre elas serem altas Ela foi removida da Steam de novo e ficou ali aguardando, né? E assim, não se sabe se foi um erro, não sabe o que aconteceu muito bem, só que isso levantou alguns questionamentos E nós vamos comentar um pouquinho sobre eles nesse vídeo e eu espero estar definitivamente errado Então deixa eu começar a ver, não esqueça de se inscrever no canal, puxar o boquinho, seita aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo Então, né? Saiu as specs aí do Other Ring e isso assustou muito os jogadores porque os requisitos mínimos que foram, que foi mostrado, né? Eles eram extremamente altos, tá? Eles eram requisitos ali mais altos do que muito jogo de mundo aberto, recém-lançado basicamente Assim, esses aqui são os requisitos mínimos Pede tipo uns 5, 8400, um Ryzen 3 3300 Uma GTX, cara, 1060 E 12 GB de RAM É um número ali bem alto, tá? E para efeito de comparação, vamos pegar o Dying Light 2, jogo que saiu aí agora também, esse mês E as especificações, tipo o Ryzen, o processador, né? É bem mais abaixo do processador pedido Aqui pede apenas 8 GB de RAM, isso nos mínimos, tá? E a placa de vídeo também é uma GTX 1050 Bem mais baixo ali, né? E pelo menos em questão de VRAM ela pede um pouco mais Mas é mais baixa aí, uma RX 560, por exemplo Também, né? Em comparação com o Other Ring Que pede aí uma RX 580, uma GTX 1060 Então é um especificamento bem alto Tipo, o Dying Light é um jogo de mundo aberto Com várias construções Vários NPCs zumbis na tela Bem mais, assim, aparentemente mais pesado Que o Other Ring, que é mais landscape, né? Mais cenário aberto ali Com, tipo, vegetação E alguns inimigos Não chega nem aos pés de elementos no cenário Igual a gente tem no Dying Light O próprio Red Dead Redemption 2 também é bem mais abaixo que o Dying Light E é um jogo que tem mais coisas Em muitos momentos Que é o The Ring E gráficos ali é tanto mais Aparentemente melhores que o The Ring E isso é bem esquisito, né? Foi uma especificação bem alta Não se sabe se isso foi um erro Sei lá, vai que eles queriam colocar no recomendado E saiu nos mínimos Eu não sei Só que isso daí assusta bastante E o porquê a gente vai conversar agora Sim, eu acho que todo mundo já sabe disso mais ou menos Mas eu vou explicar da mesma forma Que otimizar jogos pra PC é muito mais difícil, né? No console, o desenvolvedor desenvolve o jogo Ele testa no PS4 dele E o hardware do PS4 dele É o mesmo hardware que todo mundo vai jogar Então é muito mais fácil você otimizar por um hardware só Você vai testar, você vai ver os erros Você vai deixar da forma mais polidinha possível E aí você vai lançar no PS4 Não tem mesmo hardware, basicamente PS5 E acabou, né? O PC não O PC existem um milhão de processadores Tipos de processadores Um milhão de placas de vídeo Então é muito mais complicado Existem um milhão de combos De processadores e placas de vídeo Então é bem mais complicado Você otimizar um jogo pro computador Do que pra um console E por isso que os consoles, né? Eles possuem aí Hardware muito mais fracos que um PC Você não consegue jamais rodar Jogos que um Series S roda Com hardware de Series S num PC Por exemplo Você não vai rodar os jogos que o Series S roda Isso porque é otimizado Pra aquele tipo de gráfico Pra aquele tipo de hardware, né? Eu sei que isso aí é óbvio, talvez Mas tem gente que não sabe Mas basicamente é isso Por isso que, tipo Os testes todos da The Ring Não foram feitos em PC Foram feitos em console Network test, por exemplo Muita gente testou no PS4 Tava funcionando ok O PS5 lindamente funcionando também Só que no PC não teve esse tipo de teste Por parte dos jogadores Até porque não Pela empresa querer esconder Nem nada do tipo E sim pelo fato de que Ela tentou fugir disso e não conseguiu Mas que no PC é muito mais fácil Você quebrar o jogo E descobrir os arquivos, né? Aconteceu isso no PS4, por exemplo Olha quanta coisa vazou de The Ring Você imagina no PC Seria muito mais rápido E seria muito mais fácil de fazer Então a maioria dos jogos Que você tem testes aí Antecipados Eles não são liberados no PC Porque as chances de vazar Ou de destrincharem o jogo Conteúdos, o código do jogo É muito maior Então por isso Não acredito que foi Uma vantagem da empresa Só que a gente precisa lembrar Que a From Software Ela não é muito conhecida Por trazer bons portos pro PC A gente sabe muito bem Como que era o primeiro Dark Souls Ele era extremamente mal otimizado Nos computadores Ele não tinha nenhuma opção De 60 FPS Tanto que Toda essa questão De melhorias e tal Que antes do remaster Vinha Era feita por mods Você tinha o DS Fix Que arrumava Muitas das coisas Que a From Software Não conseguia lançar no PC Só que Depois Ela foi aprendendo O 2 Saiu mais ok Ali de boa O 3 É bem certinho no PC O CQ Também roda lindamente Só que tem um problema Todos esses jogos Eram jogos Nível Tipo Zona de conforto Da From Software Jogos que ela já fazia Jogos com Mapa Não aberto Cenários fechados Em alguns casos Então ela já sabia Muito bem lidar com isso E os problemas Que ela teve Lá no passado Então era bem mais fácil Só que agora A gente está falando De um jogo De mundo aberto Que a From Software Recentemente Nunca fez A gente já tem Os Kingsfield Jogos lá mais antigos Dela Que tipo Ela nunca mais Nunca fez ali Depois de Demon's Souls Não teve mais jogos De mundo aberto Por parte da From Software Nesse nível Nesses detalhes Gráficos ali Que está bem bonito Pro padrão From Software Inclusive Então isso gera Um pouquinho de medo Porque assim Será que Elder Ring Vai estar bem otimizado Nos PCs Depois desse Talvez vazamento Dos requisitos mínimos Dá um certo medo E eu acho Que a própria From Software Colocou Esses requisitos Lá em cima Justamente com medo De requisitos Mais baixos Não rodarem Porque não está Otimizado Da forma Que estaria Nos consoles Pelo menos Essa é a visão Que eu tenho disso E assim Eu acho que Isso seria bem Um problema Porque realmente A From Software Não tem Experiências Em otimizar Muito bem Seus jogos Para o PC E esse jogo É uma experiência Nova para eles Em quesito De expansão De tamanho De jogo É algo Bem maior Então assim A gente não sabe Se esses requisitos São oficiais Se foi algum erro Dele Da Steam Alguma coisa Em lançar E remover Ou se esses requisitos Mínimos Eram apresentar Nos recomendados E terem outros requisitos Mínimos Não se sabe ainda Mas chama um pouco A atenção E cria um pouquinho Ali de Tipo assim Será Será que vai vir Mal otimizado Será que Por isso que vai Tipo Requerir placas Bem altas Porque ela não Conseguiu otimizar Um jogo Que a princípio Dá para pedir requisitos Menores É Visto Dying Light Visto Red Dead Muitos outros jogos Que você pegar Com gráficos bonitos Você vai ver Que os requisitos Mínimos Não são tão altos Assim Será? Então É uma dúvida Eu espero que Dê tudo certo Espero que Não Espero que o jogo Não se queime Por causa de Um porte ruim No PC Seria bem Ruizinho Espero que não Eu torço para que Esses requisitos Tenham sido um erro Ou Que sei lá Se for esses requisitos Altos Quem tem esses requisitos Que rode bem O jogo pelo menos Mas É um pouco assustador Me gerou Uma série Uma certa dúvida Sobre a otimização Do jogo No PC Mas Vamos ver Vamos torcer Espero que o jogo Não sofra hate Por causa disso É um jogo Que tem muito potencial E eu torço Para que nos PCs A galera que vai jogar Não passem Por sufoco Jogando Ele tem que depender De mods Ou updates Para melhorar A estabilidade Pois é Vamos torcer Enfim Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu não quero Ser o cara Que traz notícia negativa Ou seja negativo Mas isso precisa ser falado De certa forma Precisa ser falado Porque é algo Um pouco preocupante Enfim Deixa aqui nos comentários O que você acha Um beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô Beijão E tchau